Então, bom dia! Eu sei que tá super estourado, mas são 5 e 9 agora de manhã. Tô acordando faz um tempinho, mas criei coragem de levantar. Preciso sair de casa antes das 6 ou perto das 6, acho que umas 6, 6 e 10 no máximo, que eu tenho que chegar na federal de 7 horas. Antes das 7, né? Vamos lá. E é isso, eu vou tomar um banho e vou lavar meu cabelo pra aguentar esses dias de campo. E é isso, vou mostrar pra vocês essa viagem de campo. Acho que vai ser minha primeira viagem, assim, de mais de um dia. E é isso. Então, agora são 5 e 40 e pouquinho. Um pouquinho atrasada, mas nada demais. Eu vou tomar um café agora pra terminar de juntar minhas coisas e vazar. E eu tô com uma bombada na minha tatuagem, que ela tá despelando de sono, tá descansando toda. E é isso. Tô morrendo de sono. Fiquei acordando de tudo, estou com medo, perdi a hora. Mas é isso. Vamos pra um campo! Falling to pieces in my room Are you coming over? That's cool I could use a little something to do I could go outside, take a little ride if you want to That's cool I did what I supposed to There's nothing left for me to Do, 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 so now I'm walking Tchau. 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 Cadê você, Natan, com sua feira? Minha feira é ali. Quase que fiquei ali. E uma guarda de óculos. Só fizemos esse carro enxergar. Calou! É sobre. Como monitor sobrevive. Faz almoço. Monster! Meu patrocín. Música Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não sei o que é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.